É, pergunta a ele que quer que ele faça filme, se eu vou fazer uma roupa, pra quê? Disse que é pecado desprezar uma mulher Sim, eu sei dizer sim, sim, eu sei Amor, foi só porque sim, bem, bem, bem Eu não sou com dois remis, né? Só faltou a... Só faltou a sopa Sim, eu sei